Let's go Bora! Beleza, vambora que a gente já tá perto da sua missão Vamos, é um gris A gente só olha pra cima A gente só olha pra cima, correndo Nem ferrando Nem ferrando, é sério? Moleque lixo, né, velho? É por isso, mano, é por isso que o Nikita só ferra Ih, cai, guys, cai, cai, cai Já foi de banho, já, velho Usou o bug uma vez, já era O Nikita, viu? Ele tá ficando só lá Falou o nome do Lordwood Botãozinho Caralho, que zica Voltei, guys, vocês estão onde? Vamos na frente Vamos no resto de onde você tá A conexão tá em 140 aqui A conexão tá em 140 aqui A minha também está em 140 A conexão tá em 140 A conexão tá em 140 Só a verdade quando a gente toca os avisa do T-Lag Eu não tô vendo o T-Lag, ele não tá ficando com ele Eu só narra pra tudo Primeiro eu não tô ficando não Depois eu estudava o squad do T-Lag O Kring ia ficar mais alto, na verdade Primeiro mundo, o cara já tem a melhor rota, né, velho? Não é? Aqui a gente passa por baixo dos esgotos Nosso fio é remendado, né, tem nó Mordido de rato É, então Mordido de baleia O máximo que vocês tem aí é o Sartaruga Ninja Pra direita, pra direita, pra direita Pra traçar a minha na porta Acho que é aqui, ó Aí no final vai ter outra porta Pode ir, pode ir reto Aí vai ter outra porta no final Eu não sei... Você entendeu a cauda dele? Não! Vai na frente Não, vai você, mano Vai você, vai lá, vai lá Tem uma porta aqui Tá entrando, eu tô do outro lado aqui, eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Se eu não me engano Aqui, Brizio Aqui, ó Vem nas mesas aí Tá numa dessas mesas aí Era uma porta trancada, não era dessa missão? Agora que eu tô lembrando Não, é essa não É a outra que é trancada É a faixa Não tem nem papel em cima dessas mesmas Dois, eu tô vendo também Não tem um papel Só na outra sala Vem na próxima Vem na próxima Não é essa aqui o quê? É uma dessas salas, mano Certeza Não é aqui, é na próxima ala Acho que tinha outras, mano Não Não Nenhuma dessas duas Só vai ser aqui Nossa, pode ser aqui mesmo Eu acho que é aqui Aí mesmo, Dizinho É, é aqui Aqui, 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 aqui É, se eu não me engano é aqui, Brizio Olha as mesas aí que você vai achar Uma hora certa Deixa comigo Aqui Tem que extrair com esse item E o Patif é só extrair pra fazer a missão ali E matar a SkaV Então não dá um pé Agora eu só matar a SkaV Que é a minha missão também Não é S3, é matar a SkaV, filho É guerra dos SkaV agora Eu matei só 10 SkaV até o momento Eu matei um Faltam uns 3 pra mim Cara, é melhor a gente sair pelos fundos Melhor a gente sair pelos fundos Melhor a gente sair pelos fundos Eu não vou nem correr, Galvez É melhor a gente não correr Porque se a gente escutar alguém correndo A gente sabe que é melhor Só nos computers Eu preciso das paradinhas de upgrade em lavatório, hein Se achou alguma coisa aí, chama a nós É que é Tá vazio A sua PSU tá aqui, Brizio Tá vazio É só a gente sair por aí É só a gente sair por aí Dentro do PC? É, é, é Você trouxe ela pra raid? Não, né? Não, é outra que sai aqui Ah, tá antes Ah, é quequezinho, porra Tem que indicar Mas acho que dá pra produzir Aquele pente de 60 com ele Ah, o queque produz o pente? Então eu vou guardar Um queque, dois cartuches de 30 E O adesivo Cara, mó gambiarra O cara literalmente cola um Playstation 2 Com Playstation 3 e fala que é um Playstation 5 Né, mano? Basicamente, é isso aí Ó, tem um Do Tijãozinho aí Tem não O Drizzy, filho, nossa senhora Eu tô com fome Ele lutei com o nariz Cheirando os bagulhos, o bagulho vai entrando na mochila Opa Foi reto com a gente aqui, hein Nossa, acho que eu não Acho que eu vi esse cara, hein, mano Aqui? É, tava retão com nós aí Não vejo nada Mito Acho que foi Pilosófica de pisão Tô 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 filho? Segura na minha mão e vai. Morreu? Morreu, tá dele com o corpinho. Morri não, morri não. Morreu, por que que você não morreu, Hitokin? Porque eu tô com o capacete do boss. Ah, não, não. Esse eu tenho certeza que tanca, esse é o negócio. Não, mas se eu tiver de ervidinha, eu tiver tancado também. Tá de o que? Que o Sky vai estar de BP, cara. Ah, peraí, tu tomou um bocão, Hitokin? Tomei, tomei. Escreve lá de baixo, eu fui atirar e me tirou antes. Quer subir? Aqui é meio tempo. É, ali, aqui é onde os altinhos moram, filho. Eu vou subir olhando pra frente e vocês sobem olhando pra direita, tá? Cola comigo, olha pra direita. Não vai ter ninguém, vai. Ninguém, 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 ninguém. Cara, tudo com medo que o pai chegou. Uh, o pau chegou. Ó, peguei uma CPU fã aqui, hein. O Hitokin precisa, né? Ah, é, eu preciso da CPU fã. Depois de entrar não precisa não, mané. Tô aqui pra ficar negociando amizade não, meu parceiro. Eu quero motor, Hitokin. O que você quer? Eu negocio. Eu quero CPU fã. A partir de dar um CPU fã, você me dá um motor, já que ele não quer. Mas já lutearam aqui, né? Não, não. Não, 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 não. Já fez um... Ah, talvez tenha um... Oh, yeah! Achei uma GPU, guys. GPU, achou? Boa. Cadê você, Hitokin? Tá aqui? Caralho, ficou durado assim por causa de uma GPU? Porra. CPU fã no chão, aqui ó. CPU fã, aqui ó. Aqui, aqui, aqui ó. Você pegou? Tinha outra aqui, eu peguei. Você pegou outra GPU? Outro aqui ó, vem aqui. Então tinha duas, mané. Vem aqui. O Drizzy pegou sua CPU fã, viu? Só pra avisar. Olha aqui, X9, mano. Depois ele fez o meu amigo, ele. É que ele vai me dar uma bateria, mané. Nossa, eu não quero esse motor não, mané. Espai, hein. Deixa eu ver. Ah não, eu quero a bateria, eu preciso. Peguei, peguei. Tô com 25kg. Tô safe já. De luxo. Vocês já fizeram a missão das placas de rede? Eu não sei nem do que você tá falando. Ah, não, eu não fiz não. Tem que trazer o circuito bota. Tem duas aí. É, e isso aí. São quatro, se eu não me engano. Tem duas aí, ó. Peguei. Eu vou dropar um HD, pega o mané. Você vai pegar esse HD também? Quero HD não, mané. Vamos perder tempo aqui não, vambora. Vou pegar a SCAV. Aqui na frente, geralmente, tem SCAV onde a gente vai ir agora. Lá na elétrica, sempre tem também, né? Na usininha lá. Pode ir para os fundos e ir lá na usina. Na usina não. Hidrelétrica, sei lá. Que seja. Que seja. Opa, tem. Tem SCAV aqui na frente. O cara que pode ser o Kila, se foi embaixo. Puta, ele só foi embaixo. Não sei se é o Kila. Não sei se é o Kila. Não sei se é o Kila. Na frente aí, na frente da parada rua. Tira, na minha frente. Beleza, beleza, beleza. Não enxergo, não enxergo. Opa. Vai na direita. Vai na frente e na direita. Pô, tem muito tiro. Como ele não morreu, beleza? Vou tentar ficar perto, aliás, para a gente não se confundir e acabar... A gente está em cima, né? Aqui não que eu matei. Tem dois embaixo. Tem um embaixo da escada rolante. E um entrou nessa loja aí, Krovenkia. Groovenkia. É, eu vi. E-107 Sun. Deixa eu ver essa. Boa. Essa chave é boa, mano. Essa chave aí é Ledex. Vai na Shunline, mano. Caralho. Atrás. Matei. Foi eu que tirei embaixo, beleza. Beleza. Matou embaixo, né? Matei um deles, mas o da loja ainda não. Ok. Mano, descer aqui é meio foda. Melhor descer lá pela frente. Estou correndo para vocês aí. Vamos reto até o final. Olhem, olhem só as laterais aí. O negócio é ir até o final e descer até o final. Tiro lá na loja que a gente está. Matou. Matei o outro. Atrás, né? É, aqueles dois lá de baixo, mano. Tiro lá na loja. Eu tô com 13. Parece que eu tava pra descer aqui. Pra você chegar, né? Seu Driz não sei porque ele tá indo que nem uma lombriguinha, velho. Qual é que parece que eu estou, né? Tá com 13. Tá com 23. Tá com 23 quilos só. É. Vamos descer, vamos descer andando. Vamos descer andando. Vamos descer andando. Vamos descer andando. Isso que eu ia falar. A gente ia abrir a porta. A gente morre aqui na porta. A gente tinha dois scabs aqui, hein, guys. Foi a culpa, teve que matar dois? Não, 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 não. Matei lá pra trás, lá pra outra escada. Cris, abre. Tá fechada. Quando a gente abrir, vai soltar o alarme. Tem que ser rápido. Vai, 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 vai. A gente desligou o alarme. Não, desligamos não. Vê se a gente não desligou. Guys, rápido. Bora, 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 bora. Pega o que? Daí, como é que vai? Pega a munição, pega a mira. Não perder tempo não. Não tem arma na parede? Não, tem um scopezão. Não, não. Ficou pro que é. Bora, bora, bora. Peguei uma MP5 na parede só. Boa. Boa. Pegou, tá bom. Caralho, mas tá fraca aqui bem, hein, mano. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Cuidado na saída aí, hein. Vamos pra esquerda. Beleza. Só pra gente sair de perto com as baladas. A chave da Akiba tem uso? Não. Tem um morto aqui à esquerda. Esse é um dos que eu matei, eu acho. Não, não, não. Aqui dentro tem vários gaveteiros, mano. A gente tem uma olhada aí. Tem item que precisa também, né? Tá tudo aberto, mano. Acho que ele tem um condensado no chão. Caralho. Eu vou abrir uma fábrica de brigaronha nesse jogo, velho. Vou ficar rico, mano. Pior que eu só peguei lixo lá, mano. Só peguei peça de arma. Mas é essa pessoa mesmo. Eu peguei uns silenciadores lá. Eu peguei um scopezão. É, eu peguei um silenciador só achando que eu... Eu achei que era tudo silenciador, mas é tudo... Ai. Da onde, guys? Aqui, mano. O cara aqui, escondidinho aqui esperando a gente passar. Era player? Ainda bem que a gente tem um Hulk aqui, velho. Eu não sei se ele tava de string sniper, né? Ah, não. Servidor lagado, assim. Vê se é Nick Bear. Vê se é Nick Bear. Não, Nick não era Bear, não. Mas eu não sei se ele tava de string sniper. Ele tava aqui escondidinho. Ó, desceu na escada. Desceu na escada. Parei de atirar. Parei de atirar com medo de acertar vocês, velho. Matou, matou, matou. Era player? Não. Esqueve. Ele tava escondidinho ali. Eu vi só o ponto da arma dele. Desceu? Retoken. O que foi? Você desceu? Não, eu tô aqui ainda. Tô aqui onde eu matei o cara. No cantinho. Vai tomar no cu! Jornal esquerda. Ó. É, flash. Mas aqui, você já fez a missão do escritório diretor lá da custom? Já. É em cima? Será esse filho ou Retoken? Bora, bora, bora. Não parece não. Parece que você ia na ideia ali. Vamos na elétrica? Podemos ir. Tem que rever esse loot aí, por causa do peso. Ah não, quer ver? Ó, tem scaven na nossa frente. Spawn nos scaven da frente ali, ó. Tá correndo no meio do mato. É o meu bem. Passou pra direita. Ah, estou lagado. Não vou trocar não, guys. Tô curando, hein? Caralho, tô comando muito, mano. Comida? Alguém tem? Alguém tem comida? É... Nossa, eu tô na merda, mas eu tenho comida. Tenho leite condensado aqui. Tô na merda de comida também. Preciso ir embora. Mano, a minha mina não para por causa da stamina. Pode tirar nele. Que ódio, velho. Tô com zero. Não tenho comida, mano. Olha você, Retoken. Tô na sua frente aqui, ó. Pega aqui, ó. Leite condensado. É incrível, mas pelo menos cura. Com a da comida. Vou ficar morrendo de sede. Eu vou morrer de sede por causa do leite condensado. É melhor a gente sair só. Só sair fora, guys. Então pega. Pega então. Vambora, vai. Toma pain killer aí. Vambora. Dropa, dropa. Dá uma comida. Ah, você vai precisar do leite condensado, porra? Dropei aqui, ó. Tá no chão. Tá aí, tá aí, tá aí. Eu tô com 10 também. Preciso sair. Tá caindo muito rápido. Meu Deus. Ele zerou minha barriga. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Eu vou só fazer a cirurgia aqui. Ô Drizzy. Hum. Você vai querer não as paradas? Propano e o motor. Dropei, dropei. Eu vou dro... Eu vou dropar essas partes. Por onde a gente veio? Atravessou no final da rua lá, mano. Tô fazendo uma cirurgia, mano. Fadeu. Tô no meio da cirurgia. Mano, um atravessou no final da rua. Ele não viu a gente. Passou perto pela gente. Atravessou pra onde estavam os Kevin. Tá no meio do caminho ali, ó. Parada. Ah, eu não terminei a cirurgia, porra. Matei, matei. Não matei o que veio do coisa, vi. Matei o que atravessou com a gente. Não que tava no mercado. Vambora, vambora, Rito. Levanta aí e sai fora. Eu vou cobrir costas. Senão você vai morrer de fome e sede, hein. Não, de fome eu não vou. Então vou fazer minha cirurgia aqui, hein. Que eu usei o braço, né. Fazer, fazer na minha também. Esse papo é esse cara que correu que atravessou. Mas eu tô com 6 e 6. 6 fome e 6 água, hein. Eu vou correr pra sair, né, guys. Não, eu vou morrer de fome e sede também. Bora, vai, vai, vai. Mas é... Fome. É railway mesmo, né? Nem vi. É railway, railway. Você zerou sua cone? Tô quase. Caraca, que bizarro. Vocês não entraram full então, né? Nem lembro, né? Eu tô com 40 de cada um, mano. Você tem que se preocupar com as cones. A sede vai ter que tirar esse lado. Ó, o cara tá tirando a gente. Aquele esquerdo ainda tá tirando a gente. Ai, caralho, estourou um tiro do meu lado. Cachorro. Uia, mano. Mano, me dá cover. Ele quebrou minha perna. Ah, caralho. Vou deitar, vou ter que rilar, velho. Ele vai atirando lá do choque, eu acho. Socorre, socorre. Vocês atirando? Eu atirei de trás só pra dar uma assustada. Mas ele tá de sniper. Vocês atirando? Não, não, não. Do shopping, não. Ele quebrou minha perna no meu braço, velho. Eu tô deitado rilando. Atirou, me acertou. Vocês sabem onde ele tá, Hitoshi? Não sei da... E aí, mano. De onde ele tá me atirando? Mas ele me matou. É da nossa reta aqui, ó. Da nossa reta deles. Vamo, 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 vamo. Ele tá lá no shopping, ele tá lá no shopping de sniper. Eu tô rilando, porque eu tô sem perna, eu tô sem braço, mano. Você não tem penkiller? Tô fazendo cirurgia. Eu não vou aguentar, eu vou morrer de vocês, eu acho. Mas eu tô do shopping, Fih, porque... É do shopping, é do shopping. É. Porque eu fiquei atrás da coisa ali e ele não... Ele snipou a gente do shopping. Tu levantou ele aqui. Tu correu? Eu tô depois dessa pedra aqui. Eu tô depois dessa pedra. Ó, vou dar um pulinho, ó. Pulei. Eu tô sem penkiller, mano. Eu tenho aqui. Você consegue chegar aqui? Não, mas eu tô full rilado. Então vambora, vai, vai, vai. Vem tudo, vem pelo trilho do trem. Tá, vem até o trilho do trem. Vem, 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 vem. Pô, não acredito que eu tenho que tomar snipada desse cara, velho. Pô, tu falou que a gente tem que tentar salvar os bagulho do Hitoken, né, mano? Ah, mas eu acho, eu acho, eu acho. O cara tá full. Faz a missão de vocês. Vambora, vambora, vambora. Tem outro site de guarda. Ele vai... Ele provavelmente vai ficar me marcando a saída ali, lá de longe mesmo, mano. Mano, eu tô... Minha vista já tá escurecendo aqui. Você tem qualquer comida, Drizzy? Nada, não. Sei lá. Mas a água não dá nada, mano. É só a energia que te fode. A água só vai escurecer a vista. É, a energia tá zerada. A energia zerou. É, não se cura, então. Tá. Será que o tanka tá a saída ou o Hitoken? Mesmo com fome? Hã? Será que o tanka tá a saída ou não? Depende. Não tenho a ideia da medida de onde você tá, mas... Eu acho que eu tava bem perto. Ah, eu tô perdendo vida, caralho. Não me cura, Hitoken. A estamina não vai encher. A estamina não vai encher. Só se tu tiver muito na merda mesmo. Tipo, com menos de 100 de vida, aí tu se cura, mano. Tá. Será que não tem nem como ver sem parar, né? Vai desidratar. Vai desidratar se você usar medicamento. Entendi. Eu não vou chegar não, hein, mano. Tô só a carinha da morte aqui. É, eu acho que ele nem vai te achar ali, Hitoken. Morreu muito no meio do mapa. Vai porque ele snipou. Não. É, o Hitoken morreu na rua. Eu morri depois da rua. Eu morri atrás da empilhadeira gigante que tinha ali. Tá ligado? É porque eu não sabia exatamente o ângulo que ele tava atirando, mano. Eu não sabia como ele me matou, mano. Eu tava no aberto, eu fiquei dando zigue-zague. É que ele tava reto com o Hitoken, mas ele não tava reto com você. De onde ele atirou, eu vi. Mas foi dois tiros e perdi dois membros, mano. Filha da puta. Cheguei. Caralho, que dó do Hitoken, mano. Perdeu dois milhão, porra. De nada, mano. Recupera. A revista é que não liga, né, mano? Vamos... Nossa, eu sofrer com aquele loot ali, filho. Nunca mais entrava no jogo. Desinstala o jogo. De nada, isso aí recupera, mano. Tem que praticar o desapego nos loots. Só assim pra você se divertir. Não, eu pratico o desapego com a Dorf, filho. Praticar o desapego com aquilo lá, não tem como, não. Praticar o desapego do Carvalho. Tchau, tchau.